Carabao Eu tenho tanto amor para te dar Deixa aqui dar os parabéns, aniversariante Dani Alô Dani, parabéns pra você! Tu és o que eu sempre sonhei O amor que eu tanto esperei Tanto amor eu tenho pra te dar E o nosso amigo Kola, o velha guarda! Tanto amor eu tenho pra te dar A todo instante quero estar contigo Tu és meu mundo, meu abrigo Quero gritar ao mundo que sou feliz Sou feliz Tanto amor eu tenho pra te dar também Tanto amor eu tenho pra te dar também E eu tenho Eu tenho tanto amor para te dar E nunca, meu bem, vou te deixar Tu és o que eu sempre sonhei Parabéns aí a Cailane E a Nívia e a Camila O amor que eu tanto esperei Carabao Carabao O Furioso das Recordações DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo Ele que domina e encanta o nosso furioso E sozinho no quarto E lá fora a chuva que cai Eu fico pensando E a galera aí do Ia Sabe Sushi Um abraço No peito Todo mundo aqui do Carabao O amor precisando sair Nas mãos um nervoso E o choro querendo explodir Explodir Por isso eu lhe peço Que venha de presa Me aperte, me abraça E não vai me deixar Lá fora é tão frio E é triste a noite Aqui eu não posso Ele caça com o cachorro E eu fico pensando Nas coisas passadas Dos novos caminhos Que tive que andar Na triste saudade Que fere e mata Naquele abraço Que eu não pude dar E amigo Cássio dos Prazeres Hoje comemorando O seu aniversário Vai Tu tem a vergonha De chorar É tudo O amigo da onça Pois eu sou o seu Melhor amigo Aquele amigo Que te derruba Para as mulheres Eu sei que a vida É mesmo Você conhece Esse amigo da onça? Sei que eu posso Até Te orar Aí ele começa A falar mal de você Para tua gata Se ele fez você Sofrer Foi ele que perdeu Hoje você vai ver Que quem te ama Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro O seu verdadeiro Não sou eu Eu peço a perda Não sou ninguém Pra perdoar Quando a gente Quando a gente ama A gente esquece Ela chegou fortíssima Ela chegou fortíssima E aí Gonzaga Aqui Se ele fez você Sofrer Foi ele que perdeu E o Pedro Meu irmão Pois você vai ver Que quem te ama Muito rápido Bosque Burger Na Avenida Rômulo Maiorana Com a Lomas Bairro do Marco Queres tu saber Por quem manda E quem foi Tom Pensas tu Quem foi O seu mais novo rapaz Manda Mando só para saber Que além das mãos Chamo você Que Existe sem paz Com o coração Vivendo a Deus Que aqui um dia Vai te ver Minha de mim demais Minha de mim demais Queres tu saber Por quem manda E quem foi Pensas tu Quem foi O seu mais novo O rapaz Sargento Ronaldo Manda aí Manda aí pro seu irmão Manda só para saber Carvalho Junto com a sua esposa A Letys Está aqui no Carabal Que além das mãos Chamo você Que Existe sem paz Com o coração Vivendo a Deus E o deteto Juruda Que aqui um dia Vai te ver Minha de mim demais Minha de mim demais Carabal Carabal Carabal! Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava jovem Um abraço à galera do Assado Sushi Aqui Um abraço aqui do Tomáximo A saia é cada vez mais minda Subia a minha tensão Rafael Masha Wallace e William Eu te dei meu coração Olha o ciúme! Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Daqui a pouco ele tem Carabal Lá no açaí biruta, meu irmão Quando eu me vejo O açaí biruta vai ser pequenininho pra nossa família Olhava para o céu azul E o sol sempre a brilhar De que vale tudo isso Se você não me amar Se une de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Se une de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar DJ Tom Massimo Com ele a saudade é assim Gostosa Hello, hello, estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo filha Tá doendo em mim Caraval Falta a serra Eu fiz essa canção de amor Pra falar dos nossos... E o Godzilla tá na área, amor, Fedeira As asas do meu pensamento Torna meu sonho Ainda é na conferência Saudade quando invade o peito Chuva fina é temporal Perdoa essa minha insensatez Meu aniversário eu te pego Por favor não vá Não vá embora Vai! Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Ou é? Ou não é? Doce amor Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora É um baile! Um doce amor É um baile! O Furioso do Marajó A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará Cybernet Telecom Cybernet Telecom A melhor internet do Pará E a galera pastoral aí da família ECC de Nazaré curtindo hoje o carnaval Onde é que vem esse choque aí? O que vemいう somitica? O que vem prepaço O que vem? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Segura, papai DJ Jacazon O consagrado na sequência É o carabal estremecendo Para esses escutem DJ Tom Agora de frente com você Puxa a tua pretinha Puxa a tua lourinha E bora dançar aquele reggae no sol amado Agora se você não sabe dançar Deixa pelo menos um balde na mesa dela I gave my heart to you one day You did this no hockey pitch Let it go away Let it go away Claro e opa, brabo You let it go away Let it go away I gave my heart to you one day I gave my heart to you one day You did this no hockey pitch Let it go away E deixa a nossa empresária Melha cacete Tu é doido, meu irmão Salamá, papai Let it go away Calma, filha Let it go away Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus Proverá Anamindeu a Pará Hello, my sweet candy I believe hello, my sweet candy Hello, my sweet candy Keep my heart Oh, 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 yeah Hello, my sweet candy I believe hello, my sweet candy Hello, my sweet candy Keep my heart É a légua do reggae, né? Oh, 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 yeah O cara já dança beijando já, né, pai? Solomá Solomá E o Tomácio não quer fazer uma sequência Um reggaezinho, Tom Um reggaezinho Carabal Pra ficar no CD, papai Itamaraty Itamaraty Isso vai dar problema My mind keeps going on On and on and on Cause I sing a little song E uma maguinha com o cabelo No meio do salão Um Baixo da pé Corpo na canção Toca a radiola Essa maguinha é um furacão Baixo da pé Corpo na canção Toca a radiola Essa maguinha é um furacão Eu 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 Um abraço aí, escritório, contabilidade do Salomão, Lé de Soury Um abraço aqui do Tom Máximo De São Paulo, Nova York, ou dos Açores Maguinha, tu parece que a baiana Dança como jama cana Tença toda a caribinha Magrinha Desaiada Toca a radiola 3 o'clock in the morning And it looks like it's gonna be another sleepless night Carabao I've been listening to your dreams, I'm getting very low Solama Wondering what I can't do Maybe I'm being foolish Cause I haven't heard you mention anybody's name at all Oh, I wish I could be sure it's me who turns you on Glareou pra tarde, meu irmão And you close your eyes I've heard it said the dreamers never lie You've been talking in your sleep Sleeping in your dream With some sweet lovers Holdin' on so tight Loving her the way You used to love me Talking in your sleep Loving on your mind Euippo É o reggae Tom Máximo Solar Máximo Tom Máximo A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Juro não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um abraço O baranil e a Maria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu quer abraçar ele e não quer Quero te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conhecer Ele te traiu, filha Me traiu Com quem? Com a CIDADE NO BRASIL Não sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Quase que sai Ela só quer brincar de amar Quer separar você De mim não vá Bele Brasil Onde é que você está? Onde você está? Dá um sinal Por que tu tá diferente Depois da noite de amor Cê tem medo Tem medo de se apegar Baixa a guarda E o Bruninho do aparelho Só te levar Aonde ele tá? No Carabal A nossa história rolou Com Moisés Silvinho E Tomás Simão Eu estou no Carabal Carabal Estou esperando você Esquece de tudo E deixa acontecer E amigo Bruninho do Barreiro Estou no Carabal Estou no Carabal Estou no Carabal No furioso do Marajó Esperando você Carabal Estou no Carabal O máximo Segura Carabal 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 Teu, no teu olhar, coração falou Que você, só você é Te recebendo aqui com muito carinho Meu compadre Cleiton, malucão Já que lembrando na época do Big Song Na paixão você não voltou DJ Robson, tô máximo Ficou na triste solidão Canal Rodrigo Saudade Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Por quanto eu te amo Nas minha paixão Meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Ei, DJ Tom Máximo Aonde vai ser o baile do Carabão amanhã, filho? Minha filha, daqui a pouquinho o Carabão é lá no Biruta Os camarotes todos estão vendidos Amém! Explodiu, papai! Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você Hoje sem Carabão Hoje sem Carabão Te beijo No Açaí Biruta, meu irmão Você não pode ficar ali fora Hoje Carabão, 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 Carabão Carabão, Carabão Carabão No Açaí Biruta, papai Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar Eu sinto que eu quero você Camarote todos esgotados No Açaí Biruta E você não pode ficar ali fora Vem de bora pro Carabão Eu sinto que eu quero você Você me faz sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você, só você Meu grande amor E passe o tempo que passa Um dia você vai acreditar É você, é você Meu grande amor Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira Você mentiu, meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Vamos aqui pro malucão Porque eu já tenho outro amor DJ Tom Massimor Rapaz, me falaram Que é sem arranhar a parada Chupa, parará, 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 parará É, carteirinha Chupa, sem arranhar Emoção, né? Emoção Poder te sentir, te tocar Sensação De falar De falar que a empresária A me amar É sem arranhar Você vem Com um brilho no olhar E diz pra mim Meu bem, eu quero te amar O que? DJ Tom Massimor Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Não tem pra ninguém DJ Tom Massimor O melhor De ver DJ Tom Massimor Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Não tem pra ninguém DJ Tom Massimor Top Frio Refrigeração No Jardim Marco Zero Em Macapá Contato 96 9 9147 8747 Vem me abraça, vem Vem me abraça Me beija Me ama Ouça-me Pare Não vá embora Não me deixe aqui Sozinho Eu não sei viver Sem teu carinho Meu amor Eu vou chorar Vem Vem Me dá teu coração Você me enche de paixão Não me deixe assim Será Se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim O amor Nelcínio Rodríguez Nelcínio Rodríguez Hoje me deu uma vontade Loucínio Rodríguez De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia Estrela guia me carregue Para onde for Te amo Eu sei que um dia A gente pode se prender Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Mamão Bostadão Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar Amor, amor, amor Menino eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Eu sei que fosse fácil Que nunca mais iria Ver você menina Maldrontar meu coração Estava enganado Nós estamos lado a lado No pantubios empolgados Na nave do som Estou angustiado De vê-la a meu lado Junto com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ter a consequência De não terá comigo Mas com o meu coração Eu sei que é um coração Por que? Foi só um... Vem, 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 vem Toma, Tom, Tomáximus Às cinco da manhã e eu não he dormido nada Pensando em sua beleza, eu vou parar Isso me é um castigo, como será meu alivio E até que nos desmaiar, não viremos mais Eu conheço meu novio, meu amigo venoso Tô, 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 Máximus Nem outro brinquedo aí pro papai Segura, meu irmão DJ Vamos vai Brinca, brinca, brinca Canal Rodrigo Saudade Bradinha Batida Vira Alô Conveniça do Cowboy Shop 86 Essa música aqui é pra você que já se apaixonou Sendo uma pessoa E essa pessoa já te tratou tão bem, tão bem que Você resolveu se apaixonar e se entregar Pra essa pessoa Me apaixonei, eu sei Caramba E agora não vou pra trás Tom, 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 Tom Thomas Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar Tom, 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 Tom Tomma, Tommasi Tom Massimo O showman da saudade Me conquistas Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom Massimo Te confece em algo Que você me fez sentir Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Já me marcou, já filha? Já me marcou, não me marcou? Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar Um abraço, Leandro Carol, Nair Lima A equipe Barco, Pesqueiro, Emanuel Aqui do Carabao Está ali, está ali Ana Maria do Pinto Slanji Aloysio Limpeza Um abraço pra você, garoto E a nossa empresária, Amelio H6 A mulher dos cinquenta conto, meu irmão Não vai embora Não vai embora não, não termine tudo Eu sei que passa, no fim a gente aprende Não vai embora não, pois você é tudo Talvez num beijo a gente se complete Sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar a minha vida sem você Se fiz algo de errado Se fiz algo de errado, te peço que me entenda E eu não tive outra chance E eu não tive outra chance Tudo isso Eu até todo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso Eu até todo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Não há ninguém Não há ninguém nesse mundo Eu até todo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Foi só pra te amar Se for só pra te amar Se for só pra te amar Tom Marci Sei que estraguei tudo Foi um vacilo Me perdoa Vejo tudo por um capricho Isso agora não vai embora Pois quem sabe Um dia a gente aprenda Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora, por favor Perdoa, meu amor Perdoa, por favor Pare um pouco Onde estamos? Estou implorando Não jogue fora Os bons momentos que passamos Sei que estraguei tudo Foi um vacilo Foi um vacilo Me perdoa Vejo tudo por um capricho Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo Sem você corro o perigo E te peço agora, por favor Oh quanta mentira suportei Nesse teu cinismo de doçura Pode parar Com essa ideia de representação Os batidores se fecharam pra desilusão Pode parar Com essa ideia de representação Os batidores se fecharam pra desilusão É mentira Aqui toda promessa de me dar felicidade Bota mel em minha boca Me ama Depois deixa saudade Será? Será? Qual é isso? Se é feitiço Vou jogar flores no mar Um raio de luz O sol volta a brilhar E se apagou E deixou noite Em meu olhar Em meu olhar Um raio de luz O sol volta a brilhar E se apagou E deixou noite Em meu olhar Oh quanta Oh quanta mentira Soportei